Nós temos até uma ação a parabenizar o prefeito municipal, que pela primeira vez, como descentralizou do comando da secretária a representação, a gerência da unidade mista de saúde, quero até parabenizar mais uma vez a mais conhecida, a irmã Neide, que hoje gerencia, como secretária de junta, a unidade mista de saúde, e hoje eu tenho visto que pelo menos o estoque de muita coisa já tem sobrado bastante. Por exemplo, soro. Muita pouca gente sabe, vereador Josiano, mas boa parte do nosso estoque de soro era escoado rapidamente aqui no município, porque o soro, assim diziam alguns populares, era escoado para São Paulo do Potengi, para ser colocado nos cavalos da secretária de saúde aqui do nosso município. Quer dizer, soro que deveria estar sendo utilizado para a nossa população, para um atendimento humano, estava sendo deslocado para outro município, para um atendimento animal. Então são situações, infelizmente, muito tristes.